Estamos nos mudando? Não! Estamos fazendo uma viagem? Não! Estamos fugindo? Não! Não! Estamos indo apenas fazer o quê? Piquenique! O carro? E hoje é sábado, saiu um solzinho e aí pensamos por que não fazer um piquenique? Não para mais gente! Eu quero falar! E aí pensamos por que não fazer um piquenique hoje? Não é mesmo? Tem um bolo aqui no meu pé, vou mostrar para vocês! Tem bolo! Tem fruta! Tem suco de uva! Tem bolacha! Tem pãozinhos! Tem... Chega no almoço para vocês! E não vai ser um piquenique super, ultra, mega, power... Master, blaster, super, mega... Programado! Mas... Estamos indo! Vou mostrar tudo para vocês como vai ser o nosso piquenique! É o primeiro piquenique do Miguel! Então vamos ver como ele vai reagir na hora que ele vê as comidas tudo no chão! O Miguel é terrível! Hoje! 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 Principalmente ele está terrível! Ele não quis tirar a soneca! Ele não quis tipo... Para tudo ele está meio que discordando da gente! Miguel vamos ali! Não! Miguel vamos comer! Não! Miguel vamos... Não! Ele está assim! Ele está um menino muito rebelde! Então... Eu acho que ele teve pesadelos essa noite! Ele acordava e saia correndo atrás de mim a noite! É difícil! É verdade! Eu levava ele para a cama dele, eu virava as costas e eles escutavam... Tic, 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 tic... tiros atrás de mim! Tadinho! Ele veio a corred dar de mim... Ele estava com medo! Ele teve pesadelo! E ele estava dormindo, Guia! Na cara ele dormindo! Não dava o tempo para chegar na porta do guardeiro e ele levantava e sair correda de mim! Ai... Foi a noite inteira assim... Foi brava o negócio! Então vamos ver como é que vai ser o nosso piquenique! O sol está pegando bem na minha boca! Vocês não estão conseguindo me enxergar! Então vamos ver como vai ser o nosso piquenique Já é tarde, já é 4 horas E agora está escurecendo umas 5 e pouco É o tempo de fazer o piquenique Então a gente não vai ficar tanto tempo lá Vai ser só a parte de Tomar o café da tarde Colocar no chão comi, mô E a gente vai numa pracinha Que tem parquinho e o Miguel adora lá Então vamos ver se vai estar muito cheio Se a gente vai conseguir fazer o nosso piquenique ainda Mas eu acho que sim É, se tem um lugar lá, não é outro lugar também Então é isso, vou mostrando tudo pra vocês Chegamos aqui E adivinhem, o sol já foi embora Eeeh Aí eu fiz o recheio do bolo Eu queria que fosse um bolo vulcão Daquele que desce Um recheio bem delicioso E olha só o resultado do bolo Olha só, ele não desce Ficou grosso Ficou grosso Ficou E aí tem aperitivos Você comeu? Não sei, eu comi quase queijo Tem bisneguinha com queijo Tem frutas Tem bolachas Né Miguel? O Miguel tá perdidinho aqui, ó Suquinho Suquinho de uva E aí o suco eu coloquei aqui, ó O que mais que tem? Tem ali iogurte Aqui eu trouxe os talher E o Miguel tá comendo um pedaço de bolo E aí o Miguel tá comendo um pedaço de bolo E aí o Miguel tá comendo um pedaço de bolo Onde você vai? E tá vendo as crianças, ele quer ir atrás das crianças. Nossa senhora, hein? Tá gostoso? Não? Então tá. Ali tem uma fonte, mas eu não sei se essa fonte tem água. Tem água? E agora eu peguei uma banana pra comer, e aí o que você me fala? Banana? Banana como em casa. É dia de comer coisa gordíssima. Não tem vergonha. Não tem vergonha? Não. De engordar. Ai, acabou. Dá pra mamãe. Dá pra mamãe. Opa. 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 E esses carrinhos no meio. Ah, obrigada. Ai, uma florzinha pra mamãe. O ônibus. Outro ônibus. Tchau. Tchau. Tchau ônibus. Aqui a florzinha. Agora pro papai? Nada. Pega agora. Nada. Tchau. 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 Há sete anos que eu estou com essa pessoa, hoje eu fui descobrir que ele não sabe jogar vôo. Mas você tá melhorando? Não! Ele aprende. Ô Miguel, joga a bola pra mamãe. Joga, joga! Eu vou te ver. Vamos aqui em cima. Vamos aqui em cima. Vamos aqui em cima. Vamos aqui em cima. Não, não, não. Bebe. Pezinho, pezinho. Pezinho, pezinho. Opa! Vai! Ai! Ai! Oi, eu tenho uma olhada agora. Olha o pé, tem que ser. Tem que ser, tem que tirar o pão, né? Yuhuuu! Bom, e esse foi o nosso piquenique improvisado. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva aqui no canal pra mais vídeos. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Ah, e comenta aqui embaixo como foi o primeiro piquenique do filho de vocês, tá bom? O Miguel adorou a ideia e com certeza a gente vai fazer muito mais piquenique. E eu vou gravar tudo pra vocês. E se esse vídeo te inspirou a fazer um piquenique, corre lá e faz. E conta aqui embaixo pra mim também como foi, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.